Oi gente, tudo bem? A gente viu na aula anterior que um dos problemas que emergiu, foi um problema que foi levantado pelo Franz Hoffer, que era exatamente do espectro descontínuo da luz. Por que esse espectro que ele verificou foi descontínuo? Como que ele identificou, por que ele identificou inúmeras linhas que pareciam não existir a presença de luz? Será que a gente poderia trabalhar com a luz descontínua ou será que esse era um efeito relacionado a algum outro fenômeno que era desconhecido na época? Bom, para entender um pouquinho disso, eu vou começar propondo um experimento e a partir da interpretação desse experimento a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo os espectros da luz e a partir do estudo um pouquinho mais a fundo no espectro da luz a gente vai tentar interpretar e chegar aquilo que Bohr e outros cientistas da época propuseram para a interpretação do átomo e da interação do átomo com a radiação eletromagnética. Então vamos lá, vamos fazer um experimentozinho e depois a gente volta e discute a respeito desse experimento. Esse é um experimento, talvez um dos mais comuns nos laboratórios de química geral, tanto de ensino e é um experimento que permitiu grandes contribuições no entendimento e na identificação dos compostos. O entendimento desse experimento gerou hoje, gerou nos dias de hoje, tecnologias que permitem a gente identificar elementos químicos com uma precisão muito absurda, muito elevada, que são os equipamentos de espectrofotometria e derivados. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E basicamente ele trabalha com a emissão de luz por determinados elementos, por elementos químicos ou por compostos. E a interpretação que a gente vai fazer é a seguinte, eu gostaria de entender ou gostaria que vocês buscassem interpretar o porquê que elementos químicos emitem luz ou emitem radiações de cores diferentes ou com energias diferentes. Então esse experimento vai mostrar que isso acontece e a gente vai tentar entender nas próximas aulas o porquê que isso acontece. Então qual que é a ideia? Aqui eu tenho um pouquinho de cloreto de sódio, tá? Coloquei numa colher porque a gente vai utilizar fogo, então, para evitar que haja o contato direto do fogo com a mesa, enfim. Eu tenho um pouquinho de cloreto de sódio e eu acrescentei álcool, né? Bom, se eu queimar o álcool, o álcool vai fornecer calor para o cloreto de sódio que está aqui. E o cloreto de sódio vai então receber essa energia. E aí a gente vai verificar o que acontece. Então inicialmente você vê uma chama um pouco incolor, né? Mas se eu acabar mexendo, você verifica que a chama fica amarelada. É bem parecido com quando você está cozinhando, né? E acaba derrubando sal no fogão, né? Você vê aquela chama amarelada. Isso é evidência da energização dos íons sódio presentes no cloreto de sódio. Ok. Esse é um dos experimentos. Essa é a queima de uma das substâncias. Deixar aqui do ladinho. Agora, nessa outra colher, eu tenho um outro sal, de um outro elemento químico. Então aqui eu tinha cloreto de sódio, aqui eu tenho cloreto de... Cloreto de estroncio. Então deixa eu colocar um pouquinho mais de álcool. Vou pegar uma outra colherzinha para agitar, para que não haja contaminação. E vou repetir o procedimento. Então eu coloquei fogo. A princípio está queimando, mas você não consegue visualizar muito bem a chama. Mas se eu agito um pouquinho, você vai começar a perceber uma coloração diferente. Ou era para começar a perceber. Talvez daqui a pouquinho. Vamos. Conforme o álcool vai queimando, vai ficando mais evidente a chama. Ou era para ficar mais evidente. Bom, aqui eu tenho um outro sal. Que é também um cloreto, mas é um cloreto de estroncio. Então o cloreto de estroncio, ao invés de ter o sódio para queimar, eu tenho o estroncio para queimar. Eu vou colocar também um pouquinho de álcool. Vou separar aqui uma outra colherzinha para fazer a agitação. Bom, e vamos ver o que acontece, se a coloração é a mesma. A coloração aqui foi amarela. Bom, aqui você consegue visualizar uma chama que a princípio é a chama do próprio álcool. Mas você já começa a perceber que em alguns momentos essa chama tem uma cor diferente. Adquire uma cor diferente. Conseguem perceber uma tonalidade diferente nessa coloração? A coloração do estroncio já tem uma característica avermelhada. Então, quer dizer, substâncias diferentes, ao serem queimadas ou ao serem energizadas, emitem cores diferentes. Ou emitem radiação com energia e frequência diferentes, o que caracteriza uma coloração diferente. Só para a gente visualizar, o último sal, aqui eu tenho cloreto de cobre. Ou seja, sódio, amarelo, estroncio e vermelho. E eu vou fazer aqui com o cloreto de cobre. Vamos ver se dá certo ou se existe uma coloração diferente para o cloreto de cobre. Então, mesmo procedimento. Vou colocar um pouquinho de álcool. E vamos colocar fogo. Então, novamente, a chama inicial é uma chama azulada. Você praticamente não consegue perceber porque é a chama que queima. É a chama da queima do próprio álcool. E espera-se que uma coloração diferente apareça conforme ele for queimando. Bom, você já consegue perceber essa coloração. É uma coloração esverdeada. Então, quer dizer, o cobre, o elemento químico cobre, na forma de seu íon, emite uma coloração que é uma coloração esverdeada. Ou seja, a gente tem que elementos químicos. Então, sódio, o íon sódio emite uma coloração amarela, o íon estroncio uma coloração vermelha e o íon cobre uma coloração esverdeada. Bom, como que a gente consegue, com os modelos atômicos que a gente tinha, interpretar esse fenômeno? É possível, com o modelo de Rutherford, interpretar esse fenômeno? Como que a gente entende a relação entre a energização de um elemento com a emissão de radiações com frequências diferentes, ou radiações com energias diferentes, que, por sua vez, geram cores diferentes? Um dos aspectos bastante positivos que eu falei para vocês é que, independente de entender como que esse mecanismo funciona, a gente consegue identificar amostras. Então, de uma maneira bastante simples, só que também bastante pouco específica, pouco seletiva, a gente consegue identificar. Então, imagina que eu tenho uma amostra de uma substância e eu queira saber quais possíveis elementos existem nessa substância. Um teste primeiro que eu posso fazer é colocar, energizar esse elemento. E aí, pela cor de luz emitida, eu consigo identificar que elemento químico seria esse. Então, se eu tenho uma amostra e, ao queimar essa amostra, ao energizar essa amostra, emite uma cor verde, eu tenho uma possibilidade de ter cobre nessa amostra. Se emite uma cor vermelha, eu tenho a possibilidade de ter estronço nessa amostra. Entretanto, elementos diferentes podem emitir cores muito próximas. Ou seja, é um teste pouco seletivo à visão humana. Mas a gente vai ver que o aprimoramento desse teste permitiu que a gente transformasse ele em um teste um pouco mais seletivo. Tá ok? Bom, gente, a gente chega então a um conjunto de dados que a gente pode, então, começar a interpretar. A gente tem os espectros lá que, por exemplo, Franz Hofer, ao analisar o espectro da luz solar, percebeu que havia uma descontinuidade. Nós temos experimentos como esse do teste de chamas, onde a gente percebe que a luz emitida por diferentes elementos, quando energizados, é diferente. Ou seja, elementos, ao serem aquecidos, emitem cores de luz diferente ou ondas eletromagnéticas com energias diferentes, comprimento e frequência diferentes. E, a partir desses dados, a gente começa a pensar e tentar entender se isso tem alguma relação com os espectros, com a estrutura atômica, com a distribuição dos elétrons ao redor do átomo. E aí, obviamente, vai surgir uma nova proposta de modelo, que é a proposta que vai ser conhecida como o modelo de Rutherford-Bohr. Tá ok? E aí, cabe lembrar que isso passa pelo entendimento mais profundo das ondas eletromagnéticas, da radiação eletromagnética, e culmina no desenvolvimento de uma ciência que é a ciência quântica. Ah, meu professor, eu vi esses dias que tem o coach quântico. Isso tem a ver com a matéria? Obviamente que não. Isso é um absurdo. É uma pessoa... Não vou usar o termo que eu queria usar, mas tem uma pessoa que está se aproveitando do termo quântico para poder manipular, para poder tentar vender os seus serviços aleatoriamente. Mas não existe nada de quântico que não se refira ao estudo da matéria ou da parte submicroscópica da matéria, do núcleo, dos elementos, da energia, das radiações eletromagnéticas. Tá ok? Então, coach quântico, o caramba. Tá bom? Tchau, tchau.